Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, e no vídeo de hoje Oxygen Not Included, em busca da base perfeita, nossa série, oitavo episódio, se eu não me engano, acho que é isso, vamos lá, eu tinha ficado de ver alguns detalhes, deixa eu diminuir um pouquinho a velocidade aqui, mas antes deixa eu só sanar algumas dúvidas aqui do pessoal, o Gabriel Balardinho perguntou a respeito dos banheiros, se não estavam entupidos, não Gabriel, não estão entupidos, talvez você tenha um pouco de razão no que tange aqui a eu diminuir esse tempo aqui ainda mais, eu vou colocar 5% só aqui, para que não acumule tanta água aqui no cano, nesta parte aqui para não acumule tanta água, beleza? Mas a princípio aí não está entupindo ainda, tá? O sistema aqui de resfriamento dos trigos está tudo ok, o trigo das neves está tudo beleza, a parte do encanamento está tudo ok, o que eu tenho que mexer mesmo, talvez esteja se referindo a segunda parte aí, dessa água polida que está caindo aqui, mas antes eu vou esperar pegar essa fumarola aqui, entrar em dormência de novo, deixou até quebrar aqui para eu poder subir lá e pesquisar ela, tranquilo? O Ari Sama perguntou para que serve aquelas portas embaixo das plantas, o próprio Gabriel respondeu, o que ele respondeu aí está certinho, tá? É um sistema automatizado, tá? Que quando a temperatura aqui fica abaixo de 20 graus, olha lá, manda um sinal verdadeiro para a porta, com o sinal verdadeiro a porta abre e remove o alicerce do vaso, isso faz com que a planta pare de funcionar, olha lá, é como se eu ligasse e desligasse a planta, e aí isso mantém a temperatura aqui dentro da base, beleza? O Jackson Kanek perguntou a respeito de quanto eu tenho de memória RAM no seu PC, cara, por incrível que pareça eu tenho só 8 GB, tá? O carro-chefe do meu PC mesmo, é a minha placa de vídeo, tá? Eu tenho uma R7 370X, ela tem 4 GB de memória e 256 bits, beleza? Isto posto, vamos lá para o vídeo, vamos começar resolvendo esse problema aqui, que eu descobri como é que faz para resolver isso aqui, na verdade eu já sabia, mas eu não tinha prestado atenção no que era, essas plantas aqui elas estão com problema de irrigação, a água não está entrando porque elas têm outro tipo de água, já está vendo aqui, ó, água poluída, então o que vocês fazem? Vocês clicam aqui, ó, esvaziar a armazenagem, ó, em todas que estão com esse problema, ó, esvaziar, esvaziar, e aqui também na pimenta coquinho, só que aqui é o contrário, né? Aqui na pimenta coquinho tem água no reservatório, ao invés de água poluída, aí é a mesma coisa, só esvaziar, tá? Clicou aqui em esvaziar, eles vêm e retiram a água, e aí voltam ao normal de novo, a planta. Vamos lá, eu quero ir para este lado do mapa aqui, tá? Eu estou com 700 kg de alga, primeiro eu preciso buscar um pouco de alga, mas esse lado aqui do mapa, por enquanto, não me interessa mais, eu ia começar aqui o projeto de hidrogênio, mas está muito pequeno isso aqui, eu vou abandonar isso aqui, e vou pegar esse lado aqui, que está bem maior aqui, a gente sabe que tem um termonulificador aqui, né, só pelo layout aqui, e preciso abrir essa porta aqui, porque aqui dentro tem um neuralizador, um vacilador neural, né, certeza. Só que para mexer desse lado aqui, eu quero mexer com trajes também, tá? Porque eu quero buscar essa alga aqui embaixo, primeiro, antes de começar a fazer o oxigênio aqui na parte, nessa parte aqui, então vamos liberar a velocidade total aí, pegar mais um pouquinho dessa alga que já está aqui, já está na mão, deixa eu cancelar aqui, senão eles não pegam a de cima, e vamos começar a meter bronca nesse oxigênio aí, tá? Vamos começar a construir aqui, vamos começar a construir já nosso ponto de checagem, a estação, uma, duas, três, é, como aqui, estão produzindo o quê? Não, não quero mais ouro, agora eu quero minério de ferro. É, aqui encheu de areia, porque eles pegaram toda a areia que tinha aqui e trouxeram para cá, tá? Porque a prioridade desse aqui estava em cinco e a desses aqui estava em quatro, então eles pegaram toda a areia pela prioridade e levaram para lá, por isso que encheu de areia tão rápido assim. E algum desses reservatórios aqui eu coloquei para... para colocar minério... Cadê? Para colocar metal refinado, e aí não está ficando aqui em cima o metal, beleza? Mas fora isso, está tudo certo aí com a nossa produção, só precisamos ir atrás de alga desesperadamente, pelo menos por enquanto. aqui já começou a fazer, vamos fazer alguns trajes mais... um, dois, três, quatro, vamos fazer quatro. E não vou ter cobre para isso? Não tem problema, eu tiro uns trajes daqui, ó. Para lá eu não vou precisar ir tanto não, vou deixar dois trajes ali. Tá, vamos soltar aqui a velocidade total, escavou lá em cima, ah, lembrei, bem lembrado. Agora, os meus duplicantes estão comendo comida de alta qualidade, tá? Isso significa que a moral deles está estourada, ó. A Maria está com 37 de moral, Darcy 34, 34, 32, 33, 34, estão estourados de moral. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar todo mundo para engenheiro exotragem. Porque agora eles podem, e aí isso vai fazer com que eles fiquem mais rápidos dentro dos trajes. Um não pode, né? Dois, a Nayane e o Darcy, mas já já eles podem, ó. É, não, na verdade, o... Cadê o... O Fênix não pode ser... Não pode ser cientista? Titular? Vou colocar o Fênix como cientista titular para ele poder pesquisar logo isso aqui. Vamos analisar isso aqui. Prioridade 9. E vamos continuar a construção aqui. Eu preciso puxar um tubo. Não. Ele enche primeiro o que está mais próximo, né? Então é aqui. Aí. Vamos entregar os trajes já. Vamos começar a botar esse troço para funcionar, tá? Muita enrolação. Beleza. Aqui depois eu preciso reforçar, tá? Esse tanque. Agora eu não preciso, porque... Dormência... Vai entrar em dormência agora, né? Zero segundo. É a última vez que ele está emitindo água até o próximo ciclo. Até o próximo período, desculpa. O próximo ciclo, não. Aí entregou. Vamos colocar aqui energia. Pode ser este cabo aqui mesmo. Vou usar os oito trajes desse lado aqui, porque ali vai precisar, viu? Ali tem bastante coisa para fazer. Estações. Dois, quatro, seis, sete. Falta uma. Tubos. E a alga... Seiscentos quilos. Aí vamos retirar essa alga aqui agora. Depois a gente retira essa. Não, já pode retirar agora também. E aí depois retira essa, essa... Vai tirando. E aí eles vão utilizando. Vamos lá. Eu vou descer aqui, porque eu quero buscar aquela alga. E eu já quero descobrir o que tem aqui, ó. Atrás dessa obsidiana ali, né? Vamos descobrir o que é que tem ali. É... Está me parecendo um vulcão. Pode ser que seja um vulcão. Se for... Não. Acho que é um vulcão mesmo. Então como a gente vai escavar aqui, Esse limo vai começar a soltar Oxigênio poluído aí com germes, né? Então já vamos se precaver já. Colocar aqui, ó. Dois desodorizador. Beleza? E eu vou avançar para lá, por aqui, ó. Já vamos meter rocha ígnea aqui. E... E na fé. E aqui, só que eu quero pegar essa planta. E aí. Vou deletar isso aqui. Isso aqui vai deletar também. Vamos trabalhar, meu povo. Se eu tirar aqui, Eles conseguem subir aqui e pegar essa alga. Então vamos detonar isso aqui. Aí, beleza. Já está enchendo ali de oxigênio. Tudo ok. Vamos invadir... Aquela alga ali por aqui, ó. Já vamos pegar essa linha reta aqui. Até aqui, eu quero descobrir o que tem aqui primeiro. A rocha mais próxima que vai ter aqui é a rocha ígnea. Então a gente escolhe ela. Três de altura? Quatro de altura? É uma fumarola. É uma fumarola. Abrindo aqui assim, a gente consegue saber o que é. E buscar aquela alga ali embaixo. Beleza. É... Não preciso que vocês me deem o feedback aí da... Vamos colocar aqui, ó. A rocha ígnea aqui também, o chão. Pode ser a escada, né? Aqui ele pula. Aqui ele pula. Aí. Não sei se vocês me deem o feedback do microfone e tal. Eu fiz algumas alterações aí. Agora para a gravação. E... Para a gente ver se dá uma melhorada no som. Tá aqui. Eu acho que o som está ficando meio ruim. Estou querendo melhorar essa parte do som aí para vocês. Aí. Beleza. Deixa eu ver aqui. Vamos... Eu vou ter que isolar essa parte aqui. Eu não posso deixar... Ter acesso aqui. Já está fugindo a temperatura aqui, né? É. Aqui embaixo ainda está bem quente. Olha, eu não posso puxar por aqui porque tem uma mesa e eu não posso destruir essa mesa. Eles têm que depois deixar destruir essa... Opa, abriu aqui. Já vamos descobrir o que tem ali. O que que é, né? O vacilador. Vamos lá, dá uma acelerada aqui para mim. Quer saber que fumarola é essa aí. Se for uma fumarola de líquido, eu já deixo pingar para esse lado aqui, ó. Esse aqui é uma fumarola porque é por causa da altura, né? Os pacu da neve produzindo gelo. Carvão, carvão, estamos com 40 toneladas. Está difícil baixar o carvão. Profissão aqui. Olha, os dois já podem ser agora engenheiro também, ó. A Nayane. E Darcy. Esperar cavar aqui. Vou colocar para entregar aqui os trajes. Tem mais trajes aqui. Fez todos. Tem mais um parado ali. Vou remover mais esse aqui também. Quanto mais gente para esse lado aqui, melhor agora. Alga, uma tonelada. Aí, meu filho. Já que você começou aí, você não vai sair daí, não. Vou deixar você voltar, não. Até terminar o turno, eu vou deixar a porta ali proibida a volta. Ué. E aí, rapaz. Tem que soltar. Passou todo mundo, não tem o que fazer. Aí, mete bronca aí. Abriu lá? Caramba, não abriram. Aqui? Cara, eu vou ser muito megalomaníaco agora. Eu quero fazer um negócio animal aqui. Já que eu fiz aquele tanque gigante. Ah, você está zoando. Mais um termo-nulificador. Um aqui. E um aqui. Nossa. Nossa, isso aqui vai ser lindo. Vamos abrir aqui. Acesso ali. O nosso super duplicante é o Darcy. Ele que está designado aí pra... Já sentou. O que que é? O que que é? Regenerativo. Esse duplicante está constrangido. Ah. Grande porcaria. Agora que eu já tenho o traje, isso aí não quer dizer nada. Isso aí era bom. Quando eu estava no começo lá, que eu estava sem os trajes. Toda hora eu entrava no ambiente de limo. Eu vou aproveitar esta água aqui limpa e quente pra produzir oxigênio aqui. Então vamos lá. Aqui vão blocos de malha. Tá? Nunca usem blocos permeáveis ao ar nas células. Porque nesse caso ocorrer algum vazamento ou algo parecido. Até aqui. A água fica invisível no bloco e você não consegue ver o gás não passando. Opa, tá chegando ali, hein? Ah, eu preciso liberar o sistema aqui de... Vamos liberar aqui. Pra voltar a armazenar o dióxido de carbono. Mas só de um lado. Só de um lado só. Soltar os dois não, porque os dois lados a gente já viu que buga. Beleza. Tem um traje só pra ir pro lado de lá, caso precise fazer alguma coisa. Eles não esvaziaram aqui. Não esvaziou. E aqui agora. Quando esvazia a armazenagem, esvazia tudo, tá? Não esvazia só o líquido, não. Eles tiram tudo. Tira tudo. Que tiver lá dentro. Vamos ter o monolificador aqui. E um aqui. Vamos sacar da escada já. De granito, né? Vamos pegar a linha reta aqui, essa escada. Beleza. Aí aqui eu coloco blocos permeáveis. E aqui a gente fecha com absalito. Aqui ou aqui ou aqui, né? Melhor fechar aqui. Tirar tudo isso aqui. Preciso de colocar um armazenamento pra essas plantas do frio. Essas sementes, quer dizer. E já aproveitando. E vou melhorar essa parte aqui de cima aqui. Porque tá entrando muito calor aqui, ó. Olha só como é que tá isso aqui. Eu quero tirar essa porta, mas antes... 18 ciclos pra entrar em dormência essa fumarola aqui. Fica complicado eu tirar essa porta aqui agora. Como falta muitos ciclos. Vamos só colocar... Dois vasinhos aqui, ó. E colocar a planta do frio neles. Aqui. Já construíram. Vamos pôr pra eles colocarem semente... De... Cadê? Planta do frio. Nove. Pra semente, se ela ficar no chão, ela cresce de novo, tá? Tem que tomar cuidado com isso aí. Aí, beleza. Então vamos lá. Aqui vão as células eletrolíticas. Eu falei que eu vou ser megalomaníaco. E eu não tô brincando. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis tá bom, né? Seis tá bom. Eu quero fazer uma usina com quatro... Como eu disse, né? O objetivo da série também é fazer todas as usinas de energia. A de carvão a gente já tem. A próxima é de hidrogênio. Crescendo ali a pimenta. Trigo também. Tá tudo ok. Tudo 100%. A temperatura da água aqui ainda tá bem baixa. Olha lá. Menos 7, ó. Dormência. 45 ciclos. Pra ele entrar em atividade de novo. Essa água não esquenta. 45 ciclos não. Pra ela esquentar, demora, viu? Demora pra esquentar essa água aí. Eles estão super satisfeitos com a base, decoração. Tudo ok. Como eu falei já em outros episódios, ficou mais fácil. Tá? O jogo tá mais fácil. A parte do estresse. Deixou esse negócio de moral, deixou o jogo bem mais fácil. Planta ali. Deixar pronto pra quando achar as sementes. Essa atualização aí deixou o jogo bem mais fácil mesmo. Opa! Uma rola de vapor. Ih, rapaz. Eu não vou perder esse vapor, não. Eu vou abrir aqui. É, eu não quero perder esse vapor, não. Será que é só analisar aí? Primeiro, vamos começar já aqui com a parte do absalito, né? Aqui fica isolada e eu isolo aqui. Vamos lá. Não vai dar tempo dele analisar nesse ciclo. Ainda bem que eu tô de traje. Aqui é a rocha ígnea. Ah, cheguei no petróleo. Deixa eu ver aqui o que que eu posso fazer. Vou pegar esse carvão também. Tá aqui, meu. O que mais? O que mais? Mais esse aqui. Esse aqui também. Aqui. Isso aqui tudo. Essa alga aqui. Aí, o objetivo era vir atrás da alga. Tá analisando já aqui. Essa outra fumarola aqui em cima, eu tô vacilando, tá? Essa fumarola aqui, ó. Ela não tá produzindo mais. Tá em pressão, sobrepressão aqui. Apesar de não mostrar, ela tá em sobrepressão. Não tá pingando, pode ver. Ela tá emitindo vapor. Mas esse vapor não aparece, ó. Tá vendo? Eu tenho 5kg de oxigênio aqui. Inclusive, não tá saindo. Pode ver que a temperatura tá muito baixa aqui, ó. Tá menos 5, menos 4. O vapor não tá saindo. Eu tô perdendo essa... Essa parte aí. Eu não quero abrir ela agora, que senão vai derreter e vai virar uma bagunça. Então vai descer a água aqui poluída. Por enquanto não. Vamos aguardar. Esse aqui falta 17 ciclos pra ele... Vamos ver como é que tá o pessoal aqui. Faltou escada aqui, né? Escada de granito tá dentro do ambiente de... Congelado aí. Usa escada de granito. E eu preciso descer também, né? Cortar aqui. Tirar mais um bloquinho de malha. E aí, vamos trabalhar. Boa. Nossa, só o tanto de planta do frio. Pegar todas. Planta do frio é... Importantíssima. Aqui. Tem mais uma aqui, mas tá meio longe, né? Essa aqui. E aqui pra cima. Ó, mais uma aqui. Vixi! Tem mais? Ah, tem a do... Nossa, tem um monte aqui. Pera aí. Aqui eu... Entro aqui. Aí. Uma hora eles chegam lá. Como é que tá aqui? Eu preciso trazer energia pra cá, né? Eu vou fazer mais uma... Deixa eu plantar aqui também. Agora que vai ter planta do frio pra todo mundo. Eu preciso fazer mais uma... Mais uma linha de energia. Ó, a alga subiu pra 3 toneladas. Terminou? O bloquinho de absalito. Terminou. Aí eu vou fechar. Deixa eu ver. É, vou fechar nessa reta mesmo. O neutrônio funciona como absalito também. Aí, beleza. Se eu construir assim na diagonal, a água não escapa. Só que eles não vão alcançar ali. Faixa a ígnea. Cadê? Faixa a ígnea. Como é que tá? Putz, só 117 gramas, cara. Esses, mano, essa é... Uma arola de vapor. Vou falar pra vocês. É um troço que... Ah, eu deixei carvão aqui, né? Ferro. Peraí, eu posso deixar esse ferro aqui, não. Beleza. Como é que tá indo aqui? Ah, eu tava falando aqui, né? Preciso criar outra linha aqui de energia. Mas antes eu preciso resolver o problema dessa aqui, né? Essa linha aqui... Peraí. Eu tenho que sair com uma ponte daqui. Aqui por trás. Eu ligo aqui e ligo aqui. E ligo aqui. Isso aqui eu deleto. E aqui vem o mini gerador. Esse mini gerador é ligado na rede com o cabo de alta tensão que eu não tô conseguindo clicar. Não sei porquê. Cadê? Cabo de alta potência. Não tô conseguindo. Aí. Boa. Aí, boa. Porque esse aqui vai alimentar as seis bombas lá. Então, vamos já puxar o fio. Já vai mais uma ponte ali. Não. Passar por aqui. Não vai atrapalhar meus geradores. Tô pretendendo fazer os geradores ali, no meio. Boa. Boa. Aí, boa. Já livraram aqui. Ninguém tá indo escavar aqui. Não sei porquê. Mas estão liberando as plantas do frio. Tem mais duas aqui. Cara, vou continuar pegando. Enquanto for aparecendo, eu vou pegando. Tá, aqui já tem escada. Essa aqui, pra eu pegar ela. Por aqui. Aí. Ele pisa aqui. Escava mais um aqui. Depois ele escava mais três aqui. Depois ele escava mais... Aqui. E ele chega aqui. Certo? Acho que é isso. E aí? Vamos trabalhar, pô? Nem olhei o que tem nos armários, né? Também é outra coisa meio inútil no jogo, né? Porque aí, quando você chega nesses armários aqui, normalmente você nem precisa mais. Olha outra planta do frio aqui. Toma cuidado pra não colocar pra cavar o neutrônio, viu? Se você colocar pra cavar o neutrônio, eles ficam tentando cavar, tá? Toma muito cuidado. Duas roupinhas. Vou colocar no Atila e uma no Dersiria. Não importa, porque eles estão de traje agora o tempo inteiro. Beleza, três toneladas de alga. Vai demorar pra encher isso aqui de água, viu? Nossa, como vai demorar? Não precisa se preocupar com isso agora. Pelo menos eu já vou deixar ele funcionando ali. Pra quem assistiu o vídeo lá das fumarolas, sabe que a pressão máxima da fumarola de vapor quente, né? Essa que sai a 500 graus é de 15 quilos. Não é de 5 como as demais fumarolas. Faltou a ponte, né? Aí, beleza. O que que faltou aqui? Nada, só falta eles construírem os fios. São 2, 4, 6, cada uma 120. Dá 240, 480, 720. Dá pra colocar mais uma, uma bomba ainda. Uma bomba d'água? Não, precisa da bomba de oxigênio. Uma bomba de gás, quer dizer. Vou colocar ela embaixo, tá? Eu não vou colocar ela colada na... Nas células, porque as células, elas produzem calor. Energia. E vamos levar... Pra lá com tubos adiabáticos de... Rocha ígnea. Vamos levar até o lugar onde sai o oxigênio normalmente, aqui. Que é aqui. E aqui. E aqui. É. Boa. Tá enchendo de oxigênio aqui. Tem o alga ainda. Importante isso. E os pacus aqui? Como é que tá a situação? Esse aqui tá com 19 anos. Esse aqui tá com 16 anos. Cruzar os dedos aí pra sair mais dois ovos de... De pacu das neves. É o que eu tô falando. Se você... Colocar uns cinco pacus aqui dentro, você tem a garantia de várias gerações de pacu das neves aqui dentro. Mesmo sem alimentar. Você só precisa alimentar quando você quer aumentar a produção. Quando você quer manter a produção, você não precisa alimentar os pacus. Beleza? Aqui, ó. Irrigação, ó. Foi porque eu diminuí lá pra 5%. Mas aí na hora que entra a parte da irrigação, ó lá. Chega o dia seguinte e começa a chegar a água do esgoto. E aqui, ó lá. Já vai chegar aqui nesse 5%. Esse tempo que esse 5% fica ativo é o suficiente pra abastecer durante o resto do dia. Com água poluída daqui. Olha lá, tá vendo? A água dos banheiros. Olha lá, a água dos banheiros chegando ainda, ó. Tá vendo? Já regou as plantas, mas já já elas vão começar a pedir água de novo. E é esse 5% de tempo aqui do temporizador que vai deixar... Falta muito agora? Aí, ó. Vai liberar a água. Olha lá. É esse 5% aqui do dia que faz com que as plantas fiquem recebendo água o tempo inteiro. Vamos ver se 5% foi o suficiente. Já tá colhendo pimenta já. Então isso quer dizer que eu já tô produzindo pimenta. Pão apimentado. Ixi, já tenho quase 100 mil calorias de... Quilo calorias de pão apimentado. E aí, povo? Vamos trabalhar? Vamos trabalhar? Eu preciso dar uma bomba d'água... Aqui. Eu quero fechar isso aqui. Eu não quero deixar isso aqui aberto. Vou entrar por aqui, ó. E aí, aqui vai um bloco de roxa igreja. Agora vai nossa bomba de líquidos. Vou colocar a cama adiabático. O que é essa água aqui? Não, não. É, tem que ser adiabático, senão a água vai congelar. É verdade. Pra entrar água num ambiente frio, não esqueçam. Tá sempre tubos adiabáticos. Só que eu pus de roxa igreja, né? Aí, tubos adiabático de roxa igreja. Porque senão, na hora que a água começar a circular ali pra dentro do... Desse ambiente frio aqui... Vai começar a congelar dentro dos canos e... E aí já viu, né? Trabalho que dá pra resolver isso. Ok. Beleza. Todo mundo trabalhando. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um corte aqui no episódio. Eles construíram aqui. Aí, ele está isolado. E assim que ele... Ih, misturou água com petróleo aqui. Beleza. E assim que eles finalizarem essa parte de começar a produzir o... O hidrogênio, aí eu retorno. E... Já começamos a produção. Já construiu a primeira bomba. Toda a parte aqui já foi feita. Eu fiz a bomba de líquidos aqui embaixo, né? Ela já está levando... Pera aí. Aí. Já está levando já a água pra lá. Agora é só eles finalizarem essa parte aqui. Abrir os armários aqui, ó. Está todo mundo com roupa agora. E eu preciso começar a pensar... Na parte da minha geração de energia. Eu quero fazer mais ou menos por aqui, assim, ó. É, eu quero manter esse ambiente frio dentro do ambiente frio. Então, aqui eu teria que colocar blocos de abissalito. Para dividir essa área. Aqui eu não posso pôr por causa da mesa. É... Aqui, talvez? É. Escotilha. Cabinho. E não podemos esquecer da escada. Não, assim eu não consigo construir. Aí. Tô louco. Aí. Aqui está de... Preciso pôr o abissalito aqui também, né? Mas já já eu troco. Ó. Está vendo pingando aqui, ó. Água poluída. Ih, rapaz. Você ficou preso aí. Sai daí, meu filho. É o que eu estava falando. Aqui, a água pingando. Está vendo? Água poluída pingando aqui. Ela já estaria travando toda essa parte aqui, ó. E eu quero que eles terminem logo essa parte do fio aqui. Para a bomba começar a funcionar. Vamos ver. Só falta energia. Só falta um cabinho aqui, ó. E a gente já pode começar nesse episódio mesmo a planejar... Ahn... Geradores, né? Vou colocar... Um... Dois... Três... Ah, parece por causa da escada ali. Não precisa desse aqui colado ali. Vou colocar assim, ó. Aí. Espaço de dois ali por causa da... Eita, falando isso, eu preciso parar de produzir o ferro, né? Ah, agora pesou aqui o ferro. Beleza. Está ótimo. Retal refinado. Temos... De ferro, 1320. Ok. Estação de controle de energia aqui dentro. É... São... Vou fazer quatro de altura. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez... São vinte, então. Dá... Oitenta blocos. A estação são noventa e seis, não é isso? Noventa e seis. Daria para colocar mais um, mas eu não quero não. Está bom assim. Quatro, está bom. Fazendo o mesmo esquema lá do... Vamos pegar esse padrão aí. Vaso de flores. Aqui deve estar quente para a bexiga, né? Aí, ó. Hum, pior que se essa máquina de vendas vai me atrapalhar, hein? Hum... Não, eu posso fazer para cima, né? Também não sou obrigado a fazer para baixo. Não posso fazer para cima. Então, aqui nós temos blocos permeáveis ao ar. Boa. Um tanto de areia aqui. Opa, começou. Ó, o oxigênio indo para lá. Menos vinte e três, menos vinte e dois. É, está saindo um pouco mais frio do que eu queria, mas não tem problema, não. Está chegando aqui a menos treze, menos doze e vai aumentar um pouco essa temperatura. Opa, o que aconteceu aqui? Opa, o que aconteceu aqui? Ah, fertilização. Falta terra. Já eles vão entregar. Que eles já estão construindo aqui em cima, já. Estão liberando já aqui o segundo termodulificador. Isso aqui vai ser legal, hein? Isso aqui vai ser bem legal. Vamos ver quantas sementes do frio a gente já tem aqui guardadas. Uma só, por enquanto. É que três eles já colocaram, né? Terminou de construir a última célula. Está aí no oxigênio poluído lá para a base, mas não tem problema, tá? De oxicarbônio também não tem problema aí. Tá, o único gás que seria problema ir para lá seria hidrogênio, mas aqui onde a bomba está não vai. Aqui vai ficar a nossa segunda estação de energia. Eu queria deixar essa temperatura sair muito daqui. Acho que eu vou fechar isso aqui já. Não quero deixar essa temperatura sair daqui, não. Fechar aqui. O absalito. E depois fechar Aqui também. Fechar esse quadrado aqui. Rocha Ilha. Beleza. Iniciamos aí nossa produção de oxigênio fora da base. Agora vai começar a economizar alga. Porque vai entrar em pressão máxima aqui o oxigênio. Não estamos deixando sair oxigênio da base. Já tem 16 quilos de dióxido de carbono aqui embaixo. Começou a descer de novo. A pressão está começando a empurrar o oxigênio para baixo. Aqui em cima a decoração está ótima. Já está começando a esfriar aqui. E é isso aí. Aqui não tem problema. Esse oxigênio poluído aqui, tá? Pode deixar aqui. Seria um bom lugar para a gente criar umas bolhas de repente. Mas por enquanto, deixa do jeito que está. Aqui está tudo certo. Olha lá. Agora seis células estão funcionando. E aí para o próximo episódio nós vamos finalizar essa usina aqui, a hidrogênia. E vamos ir atrás do petróleo. Beleza? É isso aí. Valeu. É isso aí pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino para ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho